olá galera do youtube nós aqui de novo mostrando pra vocês aqui como adaptar um flyback de televisão num eletrificador de cerca pra dar choque porque que eu adaptei queimou a bobina no caso nessa bobina queimou daí pra não gastar coloquei o flyback ali ó vamos fazer o teste e se quiser algum detalhe pra fazer só falar e eu vou deixar na descrição lá também os detalhes falou galera gostou até no outro vídeo aí dá um joinha pra nós aí até mais